A pessoa apaixonada é cega. A gente tinha falado sobre isso no outro artigo que eu escrevi. A melhor estratégia é fazer o seu cliente se apaixonar pelo seu produto ou pela sua marca. E você tem muitas vantagens em ter clientes apaixonados pela sua marca. Por exemplo, você consegue agregar muito mais valor nos seus produtos. Os clientes pagam muito mais caro para os seus produtos, mas pagam mais caro porque se sentem melhor com isso. Eles veem valor naquilo, percebem muito mais valor no produto que você está vendendo. Os seus clientes viram defensores da sua marca. É, os seus próprios clientes apaixonados falam com a pessoa, defendem a sua marca de peito e alma, de coração. E você não precisa ter trabalho para isso. O cliente apaixonado fala muito bem da sua marca para todo mundo, sem você pedir. E hoje eu quero te dar cinco dicas matadoras de como os clientes podem se apaixonar pela sua marca ou por você. Bem, depois do artigo que eu fiz de como eu vendi um copo por R$400 em menos de 24 horas, teve milhares de visualizações, vários comentários. Muita gente me perguntando sobre a paixão que a gente falou no artigo, né? A pessoa apaixonada, o cliente apaixonado. Muita gente me perguntou, tudo bem, o cliente pagou R$400 por um simples copo porque era apaixonado pelo BB-8 do Star Wars, que era um copo temático. Mas como fazer a pessoa se apaixonar? Eu sempre usei essas dicas no meu dia a dia e eu fiquei pensando muito se eu ia dividir essas dicas em vídeo com vocês ou não. Resolvi colocar essas dicas aí na internet e eu quero saber a sua opinião, o seu comentário sobre elas. Tá preparado pra ouvir? Vamos lá então. Primeira dica pras pessoas se apaixonarem pelo seu produto ou por você. Primeira coisa, a pessoa, o seu cliente tem que aprender alguma coisa com o seu produto ou com você. A pessoa que entra na sua loja, a pessoa que você conhece, relacionamento pessoal, aprende alguma coisa quando te cumprimenta? Quando conversa com você? Quando entra na sua loja? Quando entra no seu site? O que ela aprende quando entra lá? Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa grande. Eu lembro que quando eu era adolescente, se eu saía com uma garota que eu gostava, pra um restaurante, por exemplo, e via uma garrafa de azeite na mesa, eu falava, pô, você sabe como surgiu o azeite? Por exemplo, você sabe a diferença do azeite extra virgem pro azeite virgem? O azeite extra virgem é o líquido da primeira prensada. O azeite virgem é o líquido que vem das outras prensadas, da azeitona. Ensinava alguma coisa interessante que já tava ali na mesa, não é uma coisa que eu preparei pra ensinar pra ela. Que tava ali já, pessoa entrando no seu website, na sua startup, o que ela vai aprender entrando lá? Ensine algo pra pessoa, essa é a primeira dica. Segunda dica pro seu produto ficar memorável na cabeça das pessoas e as pessoas possivelmente se apaixonarem por ele. Divirta as pessoas. Quando a pessoa pega na embalagem do seu produto, quando a pessoa entra no seu site, ela se diverte? Não? Então você não vai ser lembrado. Muito menos as pessoas vão se apaixonar pelo seu startup, pelo seu produto ou por você com facilidade. Divirta as pessoas. Pode ser uma coisa simples. Por exemplo, tem um humorista, que eu não lembro o nome dele agora, ele fala que qualquer palavra que você fala, junto com uma piscadinha de olho, tem uma conotação meio que pornográfica no negócio. É verdade, né? Ele dá um exemplo assim, você vai pra churrascaria, o garçom fala, quer linguiça? Ou o garçom fala assim, quer linguiça? E dá uma piscadinha pra você. Tem uma conotação meio, não é não? Então outro dia eu fiz isso sem a conotação pornográfica, obviamente, eu entrei numa loja pra comprar chocolate, na loja, e eu vi que a vendedora tava estressada, tava chateada, tava irritada com alguma coisa, tava atendendo as pessoas mal, falando mal com as pessoas. Cheguei perto da vendedora, perguntei propositalmente, você tem chocolate crocante? Dei uma piscadinha pra ela. No mesmo momento ela abriu um sorriso pra mim. Sorriso pequeno, mas abriu. Já deixou de ficar irritada com as pessoas, mas uma palavra que eu coloquei, junto com a piscadinha, fez ela abrir um sorriso. Então às vezes divertir uma pessoa na sua loja, como pessoa também, é uma palavra, é alguma coisa que você faz pequena, que diverte aquela pessoa. Terceira dica, tenha um astral, uma personalidade só sua, ou do seu produto. Uma embalagem do seu produto diferente. Por exemplo, se for no aspecto pessoal, tenha um perfume que seja só seu, um cheiro, um perfume que você use todos os dias. Quando alguém viajar pra algum outro lugar, e vê um cheiro parecido, vai lembrar de você. Na sua loja, coloque um cheiro que seja só da sua loja, que marque as pessoas, coloque uma embalagem no seu produto, que seja só do seu produto, coloque personalidade. Quarta dica, pra você ficar memorável, e aumentar a probabilidade das pessoas se apaixonarem. Tire a pessoa da real. É isso aí, tire a pessoa da real. Melhor exemplo disso é a Disney. Quem já foi pra Disney sabe, chega na Disney no parque de manhã, 8 horas da manhã, e quando você vê o relógio, já são 11 da noite, você esquece de comer no parque, de beber água, porque você saiu da real. É tanta coisa pra ver, tanta coisa bacana pra ver acontecendo, tanta coisa diferente, você se divertindo, aprendendo, vários astrais e personalidades ali na Disney, que você nem vê o tempo passar. Já aconteceu com você, você está apaixonado por um homem, ou por uma mulher, você sair com ele, 8 horas da noite, e quando você olha pro relógio de novo, já são 3 e meia da manhã, você nem vê o tempo passar, provavelmente, ele te pegou na paixão, você está apaixonada por ele. E a última dica, pra fechar o vídeo, é o que eu falei no primeiro artigo, como eu vendi meu copo por 400 reais, em menos de 24 horas. Surpreenda, surpresinha, entregue além do que a pessoa está esperando, e não diga, que você vai entregar aquilo. Se você faz uma promoção, em vez de anunciar 30% de desconto, anuncie 20% de desconto. Quando a pessoa for comprar na sua loja, fala, olha, você tem uns 20% e eu vou te dar mais 10, por a sua simpatia. Obrigado por estar comprando com a gente na loja. No lado pessoal, surpreenda, entregue algo além. Se está saindo com alguém, vamos jantar, comer uma coisinha ali? Vai para um restaurante bacana, quando você falar isso. A pessoa superou a expectativa dela. Quando você falou, vamos comer uma coisinha ali, ela achou que era um lugar meio baratinho e tal, você leva num lugar bacana. Ou vice-versa. no intuito de divertir. Vamos comer no melhor restaurante de Brasília. Você leva ela no McDonald's, no Subway, por exemplo. Ao contrário também. Surpreenda. Entregue algo além do que a pessoa está esperando. Número 1, ensine alguma coisa a ela. Ela tem que aprender alguma coisa com você. Número 2, divirta a pessoa. Pode ser uma coisa pequenininha, ou uma diversão muito grande. Número 3, tenha uma astral, uma personalidade, algo que seja só seu. Número 4, tire a pessoa da real. Faça ela sair da real. E número 5, surpreenda. Entregue além do que a pessoa está esperando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Leia o artigo no medium, soundcloud.com.br arrobaempreendedores. Veja um podcast com a reflexão minha e do Guilherme Ávila, especialista em vendas, mais profunda sobre isso. soundcloud.com.br empreendedores. E a gente se vê na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, de coração mesmo. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês.